Com que idade você descobriu que parte 2 Esse espaço no coador de café serve para guardar uma colher A pá de lixo também serve para encher o balde de água Existe um 8 escondido no meio do 8 de ouros As bananas de pijamas se chamavam B1 e B2 Justamente porque são as duas vitaminas que estão presentes na banana Os pássaros quero quero possuem espinhos na asa Na Netflix existe uma lareira virtual que fica passando por uma temporada Existe um tipo de cabra que sobe em árvores O espremedor de alho também serve para tirar o caroço da azeitona Se colocar a torradeira de lado Você consegue torrar o pão já com a manteiga na parte de cima sem estragar tudo